Bom dia a todos. Já temos aqui uma boa quantidade de alunos. Vamos começando então, porque hoje o dia vai ser longo, para a gente aproveitar o tempo. Bom dia, Tainara. O tema de hoje, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A gente está entrando no nosso sétimo dia de curso. Bom dia, Natália. Hoje vamos falar sobre os remédios jurídicos para a repressão da contrafação. E vamos começar primeiro com uma visão internacional e depois com uma visão da lei, que é a que o professor Pedro vai trazer. Eu já vou apresentar para vocês. E depois a gente entra num caso prático, numa operação da polícia que foi feita tratando dessas contrafações, ou seja, dessas reproduções indevidas de produtos. O professor Pedro vai falar sobre remédios jurídicos para a repressão da contrafação no TRIPS e na legislação brasileira. O professor Pedro Marcos Nunes Barbosa é sócio do Denis Borges Barbosa Advogados. Ele é mestre em Direito Civil pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É também doutor em Direito Empresarial pela USP, a Universidade de São Paulo. Pedro é advogado, como vocês já falei, e ele é também professor da PUC-Rio. Ele dá pós-graduação em propriedade intelectual. O professor Pedro Marcos, ele tem diversas obras. Uma delas que é a mais recente, são tantas que eu não sei mais qual é a mais recente, mas eu acredito que a mais recente, a maior delas, mais abrangente, seja o código da propriedade intelectual comentado conforme os tribunais, né, Pedro? Depois você atualiza a gente para saber, que eu sei que tem outros menores, mais recentes. O único problema do currículo dele é que ele é Vasco Caíno, mas a gente desconsidera isso hoje. Muitíssimo bem-vindo, Pedro. A palavra é sua. Fique à vontade. Nossos alunos estão bem diversificados, tem em todos os tipos de currículos aqui, então a gente vai ter um debate bem plural. Obrigada e seja bem-vindo. Bom dia, professora. É um prazer ter recebido o convite da OMP. No passado, tive uma experiência na Organização Mundial da Propriedade Intelectual em Genebra, no ano de 2012, quando participei do colóquio de professores, que, por exemplo, o Raul Mourad, que esteve aqui palestrando convosco, também esteve alguns anos mais tarde. Depois, a OMP me enviou também, quando o professor Nuno, que era diretor da OMP, me enviou para palestrar em Lima, no Peru, para o Indecop, no ano de 2015. E o Indecop é uma instituição muito interessante dos nossos vizinhos peruanos, porque ele reúne as competências simultâneas do PROCON, do CAD e do INPI numa só instância burocrática, numa só autarquia. e, portanto, ele consegue enxergar a propriedade intelectual sob o ponto de vista do consumidor, sob o ponto de vista do ente empresarial, ou seja, do concorrente, mas sob o ponto de vista do macroambiente, da concorrência também. E essas riquezas e nuances permitem o Indecop realizar um serviço de excelência com uma proposta muito diversa do que o nosso CAD, o nosso PROCON, o nosso PEN e o FAZE. Então, essa foi a minha segunda relação com a OMP. Minha terceira relação com a OMP foi quando eles me enviaram para Montpellier para participar do Congresso EITIP, ali entre 2014 e 2015, também em uma região muito agradável, em França. E essa foi a quarta vez que a OMP me convida para falar, para ouvir, para aprender, e é um prazer. Bom, meu nome é Pedro, muitas pessoas me chamam de filho do Denis, eu sempre fico muito feliz, tenho muito orgulho de papai, e queria começar falando sobre papai no momento do nepotismo com relação às três obras bibliográficas que eu recomendo para quem tiver interesse em compreender a questão do plano da eficácia no ambiente do acordo ADPIC, ou o acordo TRIPS. E o primeiro delas é um livro, e ele tem a maior vantagem entre os três livros que eu vou citar aqui como bibliografia preliminar, que é o fato dele ser o único que está de graça para download na internet, permitido pelo próprio autor, porque era característica do professor deles de não utilizar os direitos autorais como fonte de lucratividade. Ele entendia que conhecimento deve ser partilhado, e ele o fazia porque ele estudou na Universidade do Estado da Guanabara, custeado pelo contribuinte, e depois, mais anos mais tarde, estudou na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, agora já sobrou um outro nome, lá no seu doutorado, e ele entendia que, como ele recebeu muita coisa do contribuinte, ele gostaria de restituir o contribuinte com o acesso. E esse livro dele, A Aplicação da Cor do TRIPS, publicado pela editora Luminuris, ali pelos idos do ano 2005, tem a capa verde bonita, tem uma foto de uma procuradora do município, chamada Fabiane Ribeiro de Sato de Almeida, que é a capa do livro, com o teto de uma catedral na Bélgica, um livro, uma gracinha, ele curtinho, ele gostoso de ser lido, e ele é um livro que fez muito sucesso em alguns presidentes do Superior Tribunal de Justiça, quando os debates sobre a aplicação da Cor do TRIPS estavam mais em voga, o que aconteceu entre os anos 2000 até mais ou menos 2009, quando a questão acabou sendo não pacificada, mas definitivamente solucionada pelo Tribunal da Cidade da Vida. A segunda indicação bibliográfica que eu faço, agora falando de autores vivos, desde falecido, clássico, vamos falar dos autores vivos. Quero indicar um autor do nosso irmão argentino, na minha opinião, entre os vivos, é o maior autor de propriedade intelectual da América Latina, o nome dele é Carlos Maria Corrêa, ele é professor da Universidade de Buenos Aires, ele tem uma experiência internacional gigantesca, como participa de conselhos editoriais de diversas instâncias, como a Universidade do Comércio, o UMP, o South Central, enfim, instituições que vão, desde a ideia de ONGs ou a ideia de direito público internacional. Vou voltar aqui a pouquinho também. O Carlos Maria Corrêa, ele tem um livro cujo título é, para não errar, tem muitos livros também, cujo título é The Trait Related Aspects of Institutional Property Rights Comments, comentários ao TRIPS. Esse, entre os comentários, na minha opinião, esse é o meu livro favorito. O livro do Denis, ele fala sobre o acordo do TRIPS, mas ele não comenta artigo, artigo, ponto a ponto. ele está falando sobre um panorama, digamos, mais macro. O livro do Carlos Maria Corrêa, ele não, ele comenta, ponto a ponto, ele vai profundo, ele verticaliza, ele vai no horizonte também, então, é um dos livros que eu mais gosto, se não que eu mais gosto. E o professor Carlos Maria Corrêa, ele é um autor progressista, então, ele tem uma visão de um equilíbrio muito claro entre os direitos às liberdades de iniciativa, liberdade de comércio, ao consumidor, e, de outro lado, os direitos justuais do problema intelectual. E, de outro lado, o terceiro e última indicação bibliográfica que eu faço para a gente marcar o nosso começo, para quem tiver interesse em aprofundar o debate que nós vamos fazer hoje, é um livro de um outro autor que também foi convidado pela professora Carolina para palestrar, que é o professor Nuno Pires de Carvalho. Ele tem uma série de livros, no plural, todos escritos em inglês, tal como, nesse caso, é o livro do Carlos Maria Corrêa, apesar de ser argentino e esse livro publicado em inglês, em que ele fala The Trips Regimes of Patent Rights, The Trips Regimes of Trademarks, The Trips Regimes of Industrial Property, The Trips Regimes of Trade Secrets. E ele, recentemente, ao que eu soube, ele traduziu esses livros em português e publicou também na Loma em Ures, não sei se foi todos em um, mas eu li os livros dele em inglês, então eu vou recomendar o que eu li. Eu sempre tenho preguiça de reler o livro porque publicou tradução, eu não faço isso, a vida é muito curta para ler o mesmo livro só porque ele está em outra língua. Eu li em inglês e é um livro que eu gosto muito. Quais são as diferenças para a gente sumarizar essa questão bibliográfica que me parece relevante? O professor Denis faz um panorama geral de como o Trips se interpasse de Trips com o direito brasileiro. Então, ele é um livro que volta-se a problemas nacionais no macro. O livro do professor Carlos Maia Correia e o livro do professor Núñez Carvalho, eles explicam o que estava por detrás do panorama político da edição destes textos, uma série de regras jurídicas que estão impostos ali, bem como a interpretação deles. Porém, enquanto o professor Carlos Maia Correia tem uma visão de um país em desenvolvimento, o professor Núñez Carvalho, apesar de ter feito doutorado na UFMG, tem uma história com o Brasil bonita, ele tem uma mentalidade europeia e ele tem uma visão mais pró-titular. Enquanto o professor Carlos Maia Correia tem uma visão mais pró-destinatária da tecnologia destinatária dos bens de consumo. Então, a vantagem de eu indicar três autores com perfis muito diversos, um brasileiro, um argentino e um português, permite também àqueles que necessitam de uma informação mais para um lado ou mais para o outro fundamentar suas peças ou àqueles que visam a vida acadêmica ler todas as visões. Porque na vida acadêmica não é que nem petição, não, em que a gente só transcreve os excertos que nos interessam, nos acordam, que nos favorecem as ideias que a gente defende. Não, na vida acadêmica a gente quer pluralismo e é o pluralismo que permite o avanço dos debates. Dito isto, vamos falar sobre o mérito do que eu fui convidado. Quando nós falamos de acordo triplo, nós temos que pensar que se o ponto de vista da propriedade intelectual é mais ou menos de século em século nós temos uma grande reunião global para uma discussão sobre harmonização das regras jurídicas que vieram sobre propriedade intelectual. Então, cem anos antes de eu nascer isso foi feito lá na Convenção União de Paris. Eu sou um homem de 1983, ou seja, sou um homem velho. Mas em 1883 já havia uma percepção sob o ponto de vista do século XIX de que era necessário algum tipo de harmonia entre regras de países que viam em si algum tipo de soberania importante, necessária e digna de respeito, mas que cada um regulava as coisas do jeito que queria ou não regulava. Isso permitia uma forma de oportunismo que era do agente econômico conhecedor da diversidade de regras jurídicas tentar explorá-las para ficar em tarde de alguma maneira. ou seja, a assimetrina informacional de alguns e a perfeita assimetrina informacional de outros diante de disparidades regulatórias gerava desvios de eficiência econômica. E, portanto, a Convenção União de Paris tem uma preocupação principal que é o início de harmonização. São os básicos. Vamos regular a ideia de concorrência de real. Não vamos dizer como. Vamos proteger segredos, porém, não estamos importando modelos fechadinhos. Apenas queremos um calçado. Se o calçado será sandália, chinelo, sapato ou escarpão labutin que a professora Caroline elegantemente usa, isto é com cada escolha de soberania. Cada soberania tem toda a liberdade de fazer. Cem anos depois, mais ou menos, para ser exato 112 anos depois, ali, na rodada do Uruguai, os anseios pós Segunda Guerra Mundial já eram um pouco diferentes, porque o início de harmonização legislativa não fora suficiente para agradar certos interesses. Havia aqueles que queriam one size fits all, um modelo único, que é mais ou menos como eu me sinto usando camisas slim fit, como se vende em Roma. Ele pode ficar lindo no meu sócio, Raul Mourad, que pesa uns 50 quilos, mas, para mim, que tenho ali perto dos três dígitos, o slim fit, ele pode até entrar, mas ele não fica confortável. E o acordo triplo, ele tem um modus operandi de alais do fit. Ele não chega a ser uma uniformização, ele não chega a ser uma farda que está na moda, que muita gente adora, porém, ele é um mini modelo de harmonização com menos regras que permitem o exercício soberano dos integrantes da Organização Mundial do Comércio. Quem são os integrantes da Organização Mundial do Comércio? Quase todo mundo. o que não significa dizer que todo mundo tenha aderido à Organização Mundial do Comércio e os seus anexos, como o anexo 3, que é o famoso Acordo Triplo, imediatamente. Vou dar um exemplo de um país superimportante que só ontem ingressou na Organização Mundial do Comércio e, portanto, no Acordo Triplo, que é a Rússia. No ano de 2011, para mim, vulgo ontem, ingressou na Organização Mundial do Comércio e, portanto, no Acordo Triplo. Isso não é uma novidade, sob o ponto de vista de poder econômico, de hegemonia, de soberania, porque, se formos ver sobre a Convenção da União de Berna, também voltando ao século XIX, os Estados Unidos demorou a eternidade para ingressar, porque podia protelar, porque tinha bala na agulha para evitar expressões políticas de uma harmonização numa área em que não os interessava, que era a questão dos direitos autorais. Então, o primeiro ponto que é importante nós compreendermos nessa visão muito superficial que eu lhes ofereço sobre a harmonização internacional de parâmetros regulatórios diante de uma diversidade de interesses, e aqui a gente pode falar em negócios jurídicos plurilaterais. Seu ponto de vista do direito, eu sei que nem todo mundo aqui é do mundo do direito. Quando a gente fala em negócio jurídico, o negócio jurídico é uma espécie de ato jurídico lá do senso. O que isso quer dizer? Seu ponto de vista do direito, nem tudo que acontece no mundo é relevante. nem tudo que acontece no mundo é relevante. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu tinha uma paixonite pela Mônica Belucci. Isso existe para mim? Teve sua relevância? Mas não é juridicamente relevante. Esse é um fato social, é um fato não jurídico. Alguns fatos, no entanto, além de serem sociais, outro exemplo de fato social, respiração da formiga. Outra informação que seria um fato social. O sujeito tem inveja da sujeita e ele fica no plano das ideias. Isso são fatos sociais. Alguns pontos são fatos jurídicos. Então, se eu compro imóvel, são fatos jurídicos. O direito, ele filtra os fatos que são juridicamente relevantes dos fatos que não são juridicamente relevantes. Entre os fatos que são juridicamente relevantes, existem os fatos de estrito senso, como, por exemplo, o fato de que eu nasci e que eu irei morrer sob as certezas na vida, quando eu nasci é um fato jurídico de estrito senso, quando eu morrer será um fato jurídico de estrito senso. Ah, os atos fatos, por exemplo, a criação. Todos vocês criam algo todo dia. Se essa criação for munida de certos elementos, requisitos e fatores, essa criação pode ser protegida, por exemplo, por direito de autor. O fato de criar por si só é um ato fato. E ele é um ato fato porque ele independe, independe, por exemplo, da consciência. Eu vou dar um exemplo aqui. Havia um artista plástico brasileiro que, durante o Código Civil de XVI, e ele é um homem do século XX, ele foi internado em uma série de manicômios, professora Carolina. E ele várias vezes sobre medicações pesadíssimas e tratamentos com choques elétricos, ele criava. Alguns poderiam dizer que o nível de consciência dele fosse baixíssimo. Essa criação dele sem um discernimento perfeito é protegida por problema intelectual? Claro, porque ele não precisa ter capacidade para produzir uma obra intelectual. Isso é um ato fato. Os fatos jurídicos, estrito senso, independem da vontade humana. Muitas vezes, eles são irrelevantes aos seres humanos. por sua vez, vou dar um exemplo, se eu tenho uma vaca, a vaca é minha, a minha propriedade, a vaca morre, são fatos jurídicos estrito senso, estava além da minha vontade e não teve nenhuma participação. Se eu crio, estando munido de entorpecentes, mesmo que eu não tenha plena consciência do que eu fiz, por ser um ato fato, isso gera efeitos jurídicos. E, por sua vez, há os atos jurídicos lá do senso. Os atos jurídicos lá do senso, eles dependem da vontade humana e eles partem da premissa de que há um ser humano naquela circunstância. Os atos jurídicos lá do senso são de duas sortes. Os atos jurídicos estrito senso, como exemplo de alguém que ingressa com uma demanda junto à Justiça Federal na 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro pleiteando a anonelidade de um ato administrativo do NPI. Alguém pode até ter vontade de iniciar um processo, mas não controla qual vai ser o desfecho do processo. Qualquer advogado que diga que vai vencer, ele é ou A, é um picareta, ou B, um iludido. Ninguém tem controle sobre o qual vai ser o resultado de um processo judicial, porque ele é um ato jurídico estrito do senso. A vontade é relevante para iniciar, mas pode-se não haver nenhum controle sobre qual será o desfecho. E o outro tipo, e final, e chego ao ponto que ele é matutar convosco, o outro tipo de ato jurídico lato senso, espécie de fato juridicamente relevante, são os negócios jurídicos. Os negócios jurídicos podem ser unilaterais, quando eles dependem apenas de uma vontade para serem constituídos. Então, exemplo, meu pai fez um testamento. A vontade do meu pai é relevante por si só, e uma vez, já de vindo o fato, morte, ele morreu no ano de 2016, dois anos de 2016. aqueles efeitos do testamento o ato um lateral surtirão. Os negócios jurídicos e os laterais são de várias sortes, como, por exemplo, uma notificação, que é algo muito comum na propriedade intelectual, e ela é muito importante para tutelar atos de contrafação. As notificações são comumente utilizadas para admonstar sujeitos que podem estar, se não de boa fé objetiva, mas talvez de boa fé subjetiva, da informação de que existem direitos a serem protegidos. E, portanto, a notificação é um tipo de ato unilateral, tal como a proposta, tal como a gestão de negócios, que permite a compreensão de fatos jurídicos bem relevantes. Um outro tipo de negócio jurídico bilateral muito importante para aspectos da contrafação são os contratos, licenciamento, acessão. Às vezes, eu posso ter atos de contrafação por parte de um licenciado de direitos de propriedade intelectual. Pensem em um franqueado, por exemplo, que está agindo fora dos padrões de conformidade, que está tendo outros fornecedores além daqueles permitidos pelo negócio jurídico bilateral, porque depende de duas fronteiras. E, por fim, eu chego ao ponto que eu queria chegar, são os negócios jurídicos plurilaterais. Os negócios jurídicos plurilaterais são muito comuns no ambiente do direito internacional público. Eu mencionei um negócio jurídico plurilateral do século XIX, que foi a Convenção União de Paris. Eu mencionei outro negócio jurídico plurilateral do século XIX, que é a Convenção União de Berna. E mencionei um negócio jurídico plurilateral, que é o Acordo Trips, com o anexo C, da rodada constitutiva do Uruguai, que, por sua vez, formou a Organização Mundial do Comércio. Por que o negócio jurídico é plurilateral? Porque eu não tenho simplesmente um interesse predominante para a confecção do documento, como foi o caso do meu pai com o testamento. Eu não tenho apenas dois interesses, licenciante e licenciado de propriedade intelectual, sedente e seccionário de propriedade intelectual. Eu tenho uma gama de diversos tipos de países com interesses dos mais contrapostos, sejam aqueles países que, lá na década de 90, estavam numa economia em transição daquilo que chamava regime socialista para um regime capitalista. Por exemplo, Cuba. Eu tinha países do leste europeu, os eslavos do sul, os eslavos do norte, Polônia, os eslavos do sul e os eslavos. Eles estavam em um regime de transição de economia, eles tinham um outro tipo de problema para se adaptar com essas regras de harmonização do Acordo Tribos. E eu tinha, por sua vez, países que tinham um grau de pobreza e miséria tremendo em certos países asiáticos e certos países africanos, eu tinha países em desenvolvimento, como no caso brasileiro, BRICS, etc., eu tinha países economicamente desenvolvidos. E cada um deles queria uma coisa diferente. Para cada um deles, uma harmonização com menos liberdade, com menos autonomia, com menos soberania em disparidade. A Convenção União de Paris e a Convenção União de Berna tinham um sentido. Se dependesse apenas dos membros da OCDE naquela época, certamente, TRIPS teria regimes com prazos ainda mais extensos mínimos, não sete anos para marcas e vinte anos para patentes como prazos mínimos, teria prazos mínimos maiores, eu teria formas mais densas de tutela. Mas, de tudo isso importa, é que sendo um negócio jurídico plurilateral e sendo um negócio jurídico plurilateral com espaço a certo pluralismo de interesses por países que tinham graus de desenvolvimento econômico muito diversos, ele deixa margens à flexibilidade. São zonas de respiro porque se eu exigir que todo mundo use roupas de infite, pra alguns simplesmente o botão não vai fechar. Então, esse é um ponto relevante. Olhando o acordo TRIPS como negócio jurídico plurilateral como ato jurídico, lato senso, como fato jurídico, que é o aspecto de que o acordo TRIPS é um tratado contrato. Por que isso é relevante? Qual a relevância de tratarmos o acordo TRIPS como um tratado contrato? O tratado contrato convive com outro tipo de negócio jurídico plurilateral comum do direito internacional público, que são as leis uniformes. Vou dar dois exemplos de leis uniformes, ou seja, documentos que são feitos de maneira com enorme coautoria, com negociação de diplomacia, dois exemplos de leis uniformes que estão vigentes no Brasil até hoje. A lei uniforme de Genebra que regula o tráfego jurídico dos cheques, que talvez seja um título executivo extrajudicial que poucos de vocês tenham assinado, que são jovens, mas eu já assinei muitos cheques e era engraçado, andava-se com cheques nas carteiras, pelos bolsos, pagava-se restaurante com eles e precisava-se para regular um tráfego internacional desse título de crédito impróprio, uma não harmonização, uma uniformização de todos os países membros da lei uniforme de Genebra e a Lug faz efeitos até hoje. Se as senhoras e os senhores tiverem a curiosidade de jogar a lei uniforme de Genebra na pesquisa de jurisprudência da STJ, verão que tem muita discussão sobre a aplicação concreta da lei uniforme. Uma lei uniforme mais recente e muito importante para o comércio internacional, especialmente agora que nós estamos comprando muita coisa online, é a CISG, que é uma convenção que institui a questão das compras e vendas internacionais e ela vale para todos os países de maneira uniforme. Não é necessário a edição de leis internas para regular, porque a CISG é algo aplicável, tal como a lei uniforme de Genebra. Vejam que, diferentemente das leis uniformes, em que os países que são membros de determinada organização ou convenção que aderem àquilo podem aplicar diretamente o texto da lei uniforme de Genebra ou da CISG, a regulação dos casos concretos, dos litígios, dos conflitos de interesse, há ainda outros tipos de negócios jurídicos plurilaterais, que são uma espécie de atos jurídicos latocenso, que são uma espécie de fatos juridicamente relevantes, que são chamados tratados-contratos. Nos tratados-contratos, eu tenho um negócio jurídico plurilateral que vincula apenas os soberanos. Então, quem é parte do Acordo Triples? Sob o ponto de vista do contrato, quem é parte do Acordo Triples? O Brasil é parte do Acordo Triples, a Rússia é parte do Acordo Triples, a Eslovênia é parte do Acordo Triples, e se alguém estiver violando o Acordo Triples, quem é que pode ser demandado? É o industrial que está praticando contrafação? Não. Quem pode ser demandado por violação ao Acordo Triples é apenas o país soberano. Triples não é autoaplicável entre súditos. Alguém pode dizer, mas Pedro, eu já li petições iniciais das mais diversas de alguém num conflito de interesses privado, ou alguém em partícipe de um interesse contra o NPI ou contra a Anvisa, citar um determinado dispositivo do Acordo Triples. Claro, o Acordo Triples tem uma relevância do ponto de vista da influência, do ponto de vista da exemplificação, mas ele não é súdito, súdito, hard law. Ele não é lei uniforme. Então, para que serve o Acordo Triples especificamente? Ele serve para que todos os países que são membros da Organização Mundial do Comércio confeccionem leis internas para adaptar a realidade local àquilo que foi combinado do ponto de vista internacional. Ponto. Então, para que serve o Acordo Triples numa petição inicial, numa contestação, numa réplica, numa apelação? Apenas para informar o juízo de que, sob o ponto de vista internacional, o Brasil estaria obrigado a harmonizar minimamente aquela matéria. mas não é apenas e somente com dispositivos do Acordo Triples que eu posso solucionar uma contenda particular. Então, isto é muito, muito relevante. O segundo ponto que me parece relevante mencionar, quando nós mencionamos e quando nós refletimos sobre a ideia de contrafação, sobre tutela do plano de eficácia dos direitos de probabilidade intelectual no plano internacional, é que, claro, conhecer o Acordo Triples facilita o interessado quando for para produzir um memorando para saber na hora de exportar o produto do seu cliente para o Paraguai, para o Uruguai, mais ou menos quais são as balizas. Lembrando que, apesar do Acordo Triples, há algum espaço para a soberania nacional para regular matérias de forma diferente. Vou dar um exemplo muito claro que pode influenciar no aspecto da contrafação. O Brasil protege criações industriais visando a obtenção de registros de comercialização, o Data Protection, de duas maneiras diferentes. A Argentina respeita o Acordo Triples e o dispositivo 39.3 de maneira completamente diferente da nossa. Um país vizinho ao nosso que trata a matéria do Data Package de maneira absolutamente distinta de nós. Então, se o sujeito vai comercializar no Brasil, a regra de acordo com o Triples é uma. Se o sujeito vai comercializar ou exportar para a Argentina, a regra também de acordo com o Triples que tem certa flexibilidade é outra. Se alguém não estiver respeitando o Acordo Triples, esse alguém deve ser um ente público e o ente público pode ser demandado em um painel na OMC. Mas não é um ente particular que pode ser condenado por violação de determinada regulação do Acordo Triples porque o Triples é um tratado contrato. Ele se aplica indiretamente à regulação nacional. Indiretamente. A primeira que alguns de vocês entendam a complexidade dessa discussão, alguns países no mundo aderem a uma regulação monista. O que significa dizer? Bom, não há diferenças fundamentais entre regras produzidas internamente e regras produzidas com a participação de outros entes políticos de direito externo desde que o meu ente político também adira a elas. Ou seja, não há nenhuma diferença hierárquica entre uma lei ordinária e um tratado ou qualquer coisa do gênero. Alguns países levam uma abordagem monista. Outros países levam uma abordagem dualista. Alguns desses países, inclusive, membros do bloco europeu. Então, ainda que, por exemplo, um país peninsular adira a um acordo qualquer na Europa, ele vai precisar produzir uma legislação interna para ratificar aquilo sem o qual não haverá nenhuma valia para aquilo porque ele tem um sistema dualista. Uma coisa é o que vale interno, outra coisa é a regulação do país fora dele e em ente soberano. Então, o Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, ele acabou aderindo a uma posição monista moderada. E, é claro, tudo se tornou muito mais complexo depois da Emenda Constitucional de 2004, porque há certos tratados de direitos humanos, que, dependendo da forma de ratificação, vão ter uma aplicação de força constitucional. Outros tratados, contratos de em geral, são tratados como supra-legalidade, a depender se é lei uniforme ou se é tratado ou contrato. Enfim, isto é um ambiente de direito internacional público extremamente sofisticado, não é um objeto da nossa aula, mas, se alguém tiver interesse em realmente estudar essa matéria, tem um professor que eu gosto muito, e ele é da era da instituição que eu adiciono, que é o professor Celso do Vigia de Albuquerque, né? Ele escreve sobre direito internacional, ele era professor na UERJ, do Rio de Janeiro, e da PUC do Rio de Janeiro, ele faleceu alguns anos atrás, e ele tem alguns dos melhores textos sobre isso. Outro autor que eu também recomendo, se quiserem estudar essas nuances de direito internacional, que tem alguma correlação com o acordo de tripos também, é o professor Francisco Rezek, que é uma das poucas pessoas na nossa história que foi ministro do Supremo Antônio Federal duas vezes. Ele era ministro do Supremo Antônio Federal, se exonerou, e aí um outro presidente da República o indicou novamente. Isso não aconteceu tantas vezes na história do Supremo, na minha memória só três ministros do Supremo foram ministros duas vezes, o Supremo Antônio Federal é um momento diferente, e ele é um internacionalista muito relevante. Muito bem. Monismo, monismo moderado, dualismo, tratado de contrato, leis uniformes. Como é que o STJ tratava essa matéria, que vai ter alguma relevância para a nossa discussão sobre contrafação? Bom, o STJ oscilou muito os seus entendimentos. Muito. Durante um certo tempo o STJ praticamente aplicava o acordo tributo como se leis uniformes fosse, e assim foi vacilando, às vezes aplicava, às vezes não aplicava, até o ano de 2008. O ano de 2008 o STJ ele firmou a oposição e a partir disto ele estabilizou a discussão na matéria através do recurso especial 960 960728. O recurso 960728, a Karina está me mandando uma pergunta, poderia nos passar a bibliografia por escrito, por gentileza? Claro. Se não me engano as aulas estão gravadas, Karina, e aí todo mundo pode ouvir novamente as baboseiras que eu estou aqui falando ou os demais professores que não falam baboseiras gravaram. Mas posso passar por escrito, sim. Muito bem. Então, o recurso especial 960728, eu tive o prazer de fazer essa sustentação oral, e a posição que eu defendi ali acabou prevalecendo, é de que o acordo TRIPS se aplica de maneira indireta, de que o acordo TRIPS é um tratado contra, de que o acordo TRIPS não muda imediatamente realidades nacionais, ele depende da implementação de uma lei interna que, no caso, veio pouco tempo depois, da lei de propriedade industrial, revogando os dispositivos do Código da Propriedade Industrial de 1971. Então, aquela posição da ministra Fátima Nancy Andrigui, a nossa juíza gaúcha, indicada pelo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que tem, na minha opinião, os melhores acordos em materiais de propriedade intelectual no Superior Tribunal de Justiça, mesmo quando eu não concordo com o julgado do ministro Nancy, eu sempre respeito que são muito bem fundamentados. Aliás, se eu pudesse dizer, de longe ela é a melhor juíza do Superior Tribunal de Justiça, repito, mesmo quando eu não concordo, acho profundamente bem escrito os seus votos, os seus posições, indicado por um presidente da República razoavelmente progressista. Muito bem. Mas há outros acordos também de outros ministros confirmando essa mesma posição da questão da aplicabilidade do acordo do Trips, como acordos bons da relatoria de um ministro carioca, Luiz Felipe Salomão. Dito isto, essa posição internacionalista sobre o acordo do Trips. Qual foi a real influência da internalização do acordo do Trips para o caso brasileiro? Bom, podemos começar a dizer que em diversos pontos a ordenação era mais protetiva do que o acordo do Trips quando o Brasil veio a do direito. Vou dar um exemplo. Pela exigência internacional, marcas deveriam ter um prazo de validade mínimo de sete anos. O Brasil já protegia por dez. Então, quando Trips passou a ser aplicável e exigível do Brasil sob o ponto de vista internacional, havia matérias em que o Brasil já era Trips Plus antes de Trips ser negociado. Exemplo do prazo de vigência de marcas. Havia matérias em que o Brasil tinha uma regulação interna que era aquém do exigido em Trips. Como foi exemplo do conteúdo de matéria farmacêutica e produtos agroquímicos por causa da política adotada por Getúlio em 1945 que durou ali até o ano de 1996. E, portanto, estamos falando já de um ambiente ali da derrocada de Collor. Então, de Getúlio até finalzinho de Collor, nós tínhamos uma proibição de certas searas tecnológicas das quais o Brasil não dava putela por opção política, tal como era em boa parte do mundo, inclusive em alguns países europeus também. Diversos países europeus eram deficientes ao grau de exigência regulatória de Trips para matéria farmacêutica, para matéria agroquímica. Então, não é útil pensar que só os países desenvolvimento tinham uma regulação inferior a Trips. Não é verdade, mas economicamente desenvolvidos fizeram as mesmas opções políticas, porém, foram mais inteligentes em como transformar a realidade interna ou o momento de fazê-lo. Bom, então, sob o ponto de vista do direito material, às vezes o Brasil já era Trips Plus e continua Trips Plus, às vezes em 1995 o Brasil era deficiente e teve que adaptar a sua realidade interna. mas aonde o Brasil não era deficiente ao acordo do Trips e aonde quase não se sente a real influência na ordenação brasileira com a transformação advinda pela lei de propriedade industrial, pela lei de proteção aos cultivares, pela lei de direitos autorais, pela lei de proteção ao software, pela lei que tutela as topografias e circuitos integrados, que são um pacote de leis que vieram transformar realidades internas com respeito ao acordo do Trips, que por sua vez vem a ratificar a Berna e a Convenção União de Paris que eu falava anteriormente sobre negócio jurídico bilateral no ambiente internacionalista, aonde não houve nenhuma mudança sensível porque o Brasil já tinha todos os instrumentos necessários geralmente do jeito processual, é no ambiente da realização de tutela. Vejam que em diversos dispositivos o Trips vai falar sobre medidas cautelares, sobre questões alfandegárias, tudo isso já era uma realidade brasileira. Então, qual é a relevância do acordo do Trips para um ambiente da realização do direito da propriedade intelectual na instrumentalização de um processo administrativo ou de um processo judicial? Dois exemplos de atos jurídicos estrictos do senso, espécie de atos jurídicos lá do senso, espécie de fato juridicamente relevante? Nenhuma. Sob o ponto de vista da realização, Trips não mudou nada. Nada. Nosso código de propriedade é o código de processo civil de 1973, nosso código penal da década de 40, nosso código de processo penal, a nossa lei de processo administrativo, tudo isso já bastava para ser inclusive Trips Plus. Inclusive Trips Plus. Então, aonde Trips foi relevante em alteração? Em certos conteúdos de direito material, quando a lei de providão industrial, quando a lei de produção de cultivar, quando a lei de software, quando a lei de direitos autorais advieram. Ponto. Minha tepiu. Muito bem. Falemos de contrafação. Eu sempre gosto de consultar um dos legados que tive de minha mãe, que também era escritora, foi a primeira edição do dicionário Aurélio. Família Aurélio, a família dos Buarques de Holanda, produziu alguns pensadores muito interessantes. Nós conhecemos o Chico Buarque, nós conhecemos o Sérgio Buarque de Holanda, e tem também o tio do Chico Buarque, chamado Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, que tem a autoria ou a organização de um dos dicionários mais importantes do mundo. Segundo o conceito ação, esse é um dicionário da década de 70, de contrafação, vem do verbo contrafazer, mais a ação, do latim contrafaccione, falsificações de produtos, valores, assinaturas, segundo sentido, o produto, o valor, assinaturas de alguém falsificado, imitação, fraudulento, e o terceiro sentido, fingimento ou simulação. Interessante que se pegarem os autores tradicionais ou textos de menor relevância, mais sintéticos, mais comerciais, publicados sobre o Acordo Trips, por exemplo, na revista da ADPI, textinhos não propriamente doutrinários, em geral, se fala no aspecto da contrafação sob o ponto de vista de um proprietário que sofreu um ato ilícito. E a própria primeira definição dada pelo Buarque seria do sujeito titular de um produto falsificado. Mas a ideia de contrafação também tem um terceiro sentido, que é muito importante, que é a ideia de falseamento de realidades. Então, um exemplo de falseamento de realidade de uma visão mais ampla da ideia de contrafação envolveria, por exemplo, um cerceamento ilegítimo da concorrência. Quando eu falo de contrafação, claro, há um sentido de direito de propriedade violado, de posição jurídica protegida por direitos de concorrência desleal eventualmente violada, uma situação jurídica extremamente delicada desta, mas nós podemos pensar em contrafação como qualquer forma de falseamento da livre iniciativa. Há exemplo do abuso do direito de propriedade intelectual também. E tanto esta é a realidade, se tiverem a curiosidade de ler os princípios formativos do acordo triplo, entre os artigos sétimo e o artigo oitavo, verificarão que a ideia e as causas do acordo triplo seria um balanceamento entre liberdade e propriedade, entre desenvolvimento e remuneração, entre direitos dos investidores e direitos dos consumidores do concorrente e da concorrência. Então, quando eu falo de falseamento ou de contrafação, eu posso estar falando também do agente econômico que usa o direito de propriedade que tem, porém, visando a vedação de atos que são livres. Então, por exemplo, digamos que um sujeito de direito é dono de uma patente qualquer. um produto de um concorrente está sendo importado para o Brasil e ele chega na alfândega. O sujeito de direito tem uma patente qualquer. Ele argui a autoridade alfandegária de que aquele produto que está ali nos tonéis, nos grandes navios é um produto violador. Digamos que isto altere o processo administrativo de liberação da mercadoria alfandegária e que isto retarde o acesso daqueles produtos ingressados em território nacional ao mercado consumidor e, por isso, podemos falar em violação de contratos, violação de contratos de distribuição. E depois, por ventura, se descubre que aquela patente, apesar de, de fato, cobrir uma tecnologia, não é a tecnologia objeto da importação. Vejam que, segundo o conceito do próprio dicionário Aurelio, do que conceba a ideia de falseamento de liberdade, nós podemos ter aí um titular de direito de propriedade intelectual cometendo um ato de contrapassão. Sim, em regra, a vítima de contrapassão é o titular, mas, muitas vezes, o titular pode ser o ofensor. E, portanto, é relevante que enxerguemos os direitos de propriedade intelectual sob o ponto de vista do plano da eficácia como uma relação jurídica complexa. o que é uma relação jurídica complexa? É quando ambas as partes são credoras e devedoras entre si. Então, o sistema de patente ajuda a gente a compreender como a patente ou como a marca ou como desenho industrial ou como indicação geográfica, ela tem direitos e deveres. O titular desse direito de propriedade intelectual tem direitos e deveres. Se o sujeito de direito não usa a patente depois de muito tempo, ele pode sofrer até a caducidade daquela questão após uma licença a mesma coisa com o direito de marcas, porque ele não só tem o direito de excluir, como em alguns casos ele tem o dever de excluir e o dever de utilizar. Há prazos que devem ser observados e, portanto, o titular não é só titular, ele não é só credor, ele não está só numa situação jurídica subjetiva ativa, ele também está numa situação jurídica subjetiva passiva para com a sociedade, para com o NPI, ter direito que não paga o preço público às anuidades, ele vai sofrer consequências. Então, ao ser credor de um direito de problema intelectual, ele é devedor de uma série de condutas, inclusive de pagar o preço público. Quando nós enxergamos o ato de contrafação como a prática de um ato inícito, seja pelo titular, seja pelo não titular, é mais fácil compreender a exata noção de equilíbrio exigido no acordo o TRIPS. E, por isso, o TRIPS não só trata de proteger direitos dos criadores, dos originadores, mas também proteger de alguma medida direitos da sociedade, direitos dos consumidores. O exemplo que eu dei do abuso de litígios alfandegários, seja em processo administrativo, seja em processo judicial, pode acarretar por parte do beneficiado de algum tipo de retardo consequências que cheguem até a licença compulsória. Tem uma das regras jurídicas que trata da licença compulsória, que eu menos li material publicado, que é o sujeito de direito, que, por exemplo, um proprietário, um titular, ele se arroga vítima de contrafação, digamos que ele consiga uma decisão judicial que cerceie a livre iniciativa e a livre concorrência de alguém que legitimamente o faça. Se no final do processo ficar aprovado que o autor, apesar de obter algum tipo de provimento judicial, não era vítima e que este fato prejudicou quem era o réu e quem aparecia ser contrafator, mas não era, o autor pode sofrer uma licença compulsória dos seus direitos de providade intelectual. Vejam que, quando nós falamos de contrafação, ela não é só do autor da demanda, não. Ela pode ser do autor ou do réu. E, por isso, a relevância de enxergamos os direitos de providade intelectual, que são bem regulados pelo acordo do TRIPS sob o ponto de vista de harmonização como negócio jurídico plurilateral na qualidade de tratado e contrato diante de uma realidade onde o Brasil segue um monomismo moderado sobre o Supremo Federal, que não se aplica imediatamente, automaticamente, como diria o Superior Tribunal de Justiça desde o RESP 960728, de que todo este ambiente de contrafação é um ambiente de ponderação entre propriedades, liberdades e desenvolvimento. Quando nós pensamos em atos de contrafação, a aplicabilidade de direito material jungida ao direito processual dialoga com o direito das obrigações. e agora nós conversamos um pouquinho sobre processo civil, vou voltar ao processo civil daqui a pouco, que é uma das especialidades da professora Caroline, por isso fiquei até feliz que ela ligou a câmera um instante para eu me aventurar de processualista. Queria falar um pouquinho sobre o direito das obrigações e como o direito das obrigações é correlacionado ao aspecto do acordo triples, porque o acordo triples em diversos momentos regula matérias, que serão implementados e foram implementados pela legislação ordinária brasileira que tratam de obrigações de dar, de obrigações de fazer e de obrigações de não fazer. É fácil concebermos a lógica de contrafação, de proteção às criações legítimas e aos titulares dessas criações legítimas no ambiente da propriedade intercultural pelo trinome obrigação de fazer, não fazer e as obrigações de dar. Então, diante de um contrato de franquia, o que o franqueado precisa pagar a título de realesas é uma obrigação de dar. O que neste mesmo contrato de franquia o franqueado não é autorizado a comprar insumo mais barato, ele troca farinha 00 por farinha São Cristóvão para produzir aquela pizza da cadeia de pizzas e baratear no curso e esliviola uma obrigação de não fazer. As obrigações de não fazer tuteladas pela cor do tripes elas versam também sobre obrigações de não concorrência quando for o caso, obrigações de sigilo que são muito importantes e estão fora da moda. Então, a professora Caroline tem uma profissão em que ela não pode comentar quase nada sobre o que ela faz que a lei orgânica da magistratura que eu particularmente chamo lei orgânica da censura judicial a precata de ter uma série de liberdades expostes da professora Caroline são sempre muito moderados porque ela está sempre sob o julgo sedento do Conselho Nacional de Justiça. Eu sou advogado, eu tenho muito mais liberdade que a professora Caroline, eu passo de maneira elegante e discreta e indireta a falar mal de todo mundo e nada iria me acontecer. Mas vejo, eu e a professora Caroline temos a mesma obrigação de não fazer consistente no sigilo. Não posso sentar no programa da Luciana Gimenez e contar as vantagens e vitórias que eu tive para o meu cliente no Clube da Fofoca. A professora Caroline não pode informar sobre vários aspectos que acontecem na profissão dela porque ela tem dever de sigilo. E o ambiente da propriedade intelectual dialoga com a sua obrigação de não fazer sob o ponto de tutela da contrafação de maneiras muito diversas. um dos aspectos que mais me preocupa sob o ponto de vista da litigância da propriedade intelectual é o abuso dos pleitos de segredo de justiça do Sr. Caroline na propriedade intelectual sob o ponto de vista do direito material o único tipo de criação que a priori é sujeito a sigilo são as criações bélicas do artigo 75 da lei de propriedade industrial. Então o sujeito inventou um míssel novo o sujeito inventou um novo gás de mostarda o sujeito inventou uma nova forma eficiente de conter protestos anti-vacina no sul do Canadá com o norte dos Estados Unidos da América. Isso vai legalmente tramitar em segredo. Mas em regra a propriedade intelectual não tem nada que tramitar em segredo afora as criações especificamente protegidas lá no artigo 39 do acordo do TRIPS. Então falou em propriedade intelectual a priori não há segredo envolvido. O que significa dizer que se houver algum documento específico numa ação judicial numa ação de processo administrativo que careça de proteção por sigilo o documento deve ficar em sigilo mas jamais as decisões administrativas e judiciais e jamais as petições. E veja um burburinho de um modismo pouco republicano em ações de contrafação para o sujeito de direito ele ajuiza sobre o segredo no sistema exage proque o autor sem qualquer decisão judicial ele bota que é segredo e aquilo tramita em segredo para tentar pegar supostos contrafatores desprevenidos porque não haverá publicação no diário oficial não se conseguirá fazer pesquisa e isso não é acordo do artigo 93 inciso 9 da constituição que mesmo o Brasil sendo um país humanista moderado em termos de aplicação de acordo internacional a constituição vale mais do que o acordo de tribos mesmo se tribos fosse leu uniforme a regra geral das publicidades dos atos administrativos ela prevaleceria a qualquer uso malandresco do sistema de sigilos processuais como tenho visto de maneira useira e vezeira eventuais sigilos nas instrumentalizações documentais você tarja o documento mas não tarja a petição você tarja o segredo industrial se aquilo for objeto da mitigância de uma obrigação de não fazer uma obrigação de não concorrência uma obrigação de não revelação uma obrigação de não contratação de outro fornecedor mas não se cerceia acesso a informação além das obrigações de não fazer as obrigações de dar como as obrigações de pagamento é muito comum que as demandas de contrafação de fatos passados tenham um pleito uma causa de pedir fundada numa obrigação de dar que é uma obrigação de restituir ou de reparar então se o sujeito de direito ele ajuiza uma pretensão condenatória toda pretensão condenatória é suscetível de prazo o prazo para intentar é um prazo de natureza prescricional se o sujeito de direito ele intenta uma pretensão com um ato já acontecido com relação ao que já passou como não temos ainda ao que eu saiba a tecnologia de volta ao futuro mas simplesmente teremos que nos contentar com uma obrigação de dar no caso uma obrigação de restituir capital o contrafator tem a obrigação de dar ao originador que foi vítima de contrafação determinada quantinho de dinheiro mas se ainda houver direito de propriedade intelectual quando houver o trânsito em julgado ou seja se quando a demanda terminar o direito de propriedade intelectual ainda estiver rígido nós sabemos que a maioria dos direitos de propriedade intelectual são tutelados por prazo prazo certo 20 anos 15 anos que podem ser prorrogados a 25 anos no caso desindustrial 70 anos pós-morte no caso do gente autor 50 anos pro software se durante a vigência do direito de problema intelectual transitarem julgado uma sentença favorável ao autor que é vítima de contratação além das obrigações de dar restituição da lesão econômica sofrida haverá uma obrigação de fazer pode ser consistente entregar o material contrafeito autoridade pra destruição ou o que eu acho que é muito mais elegante em matéria de roupa a destinação do objeto da contrafação a aquelas pessoas que não tem roupa ao invés de incendiar o material contrafeito que não é cocaína ele tem a utilização lícita ainda que a produção seja ilícita de uma marca ou de um direito de autor ou qualquer outro direito de problema intelectual mas a destinação pra comunidade carente e quem trabalha no centro do Rio de Janeiro como eu sabe que não falta gente carente necessitando de indumentária ainda que de origem contrafeita a obrigação de fazer no caso de entregar o objeto contrafeito produto do crime se possível for pra uma destinação socialmente útil ao invés de simplesmente uma incineração como vejo que diversos titulares de direitos de propriedade intelectual no mercado de luxo fazem com sapatos bolsas acessórios verdade seja dita ninguém precisa de uma bolsa pra sobreviver certamente não de um brinco mas quando nós falamos de indumentária básica parece que o sistema deveria ser menos rígido com relação às obrigações de fazer e não fazer eu também posso ter um pleito de cessação um pleito de cessação de condutas um pleito que doravante uma vez constatado o ato ilícito o contrafator não incida naquela conduta tida como ilícito portanto o sistema do direito das obrigações brasileiro com as obrigações de dar fazer e não fazer dialogam perfeitamente bem com a instrumentalização processual dos atos de contrafação no acordo triplos que é um tipo de tratado contrato portanto uma aplicação indireta que regula as relações jurídicas dos soberanos mas não do súdito consuberano e não do súdito para consúditos num ambiente de um regime internacional que começa no século XIX e se espreia do século XX visando a harmonização de regras jurídicas para o comércio internacional dentro de uma lógica harmonizadora de interesses proprietários e não proprietários entre liberdades e desenvolvimento mas chegando aqui aos meus 10, 12 minutos finais um ponto que me parece interessante quando nós tratamos do acordo do triplo só o artigo 50 artigo 50 do acordo do triplo fala das medidas cautelares e todo o vocabulário processual foi muito alterado nos últimos anos com o CPC FUCS que é um código de processo civil na minha opinião não é tão bom quanto o código de processo civil na década de 70 mas talvez eu esteja ficando velho professora carolina vejo que alguns tribunais sequer gostam muito do CPC de 2015 que alguns dizem que tem muitos advogados influenciando na comissão de juristas então eu me lembro que alguns tribunais famosos de justiça do país não gostam da regra jurídica sobre embargos de declaração e necessidade de intimação do sujeito que não foi quem embargou o acordo contra-minutar o acordo dos desembargadores já tem convencimento que os embargos de declaração serão exprovidos ele nem intima outra parte para contra-razoar e outras regras que nem sempre as pessoas gostam é a serenidade professor Pedro hã? serenidade serenidade já discordo do embargante já nego não vou nem intimar ninguém para contra-razoar bom o fato é que as medidas cautelares do acordo triplo ele e elas já eram basicamente todas já satisfeitas pela ideia de poder geral de cautela do código de processo civil de 73 ainda mais hoje em dia no ato de 2015 e quando nós falamos de tutela de urgência que é a maneira correta de traduzir o capítulo das medidas cautelares do acordo triplo ela é uma das questões mais sensíveis de todo processo judicial no ambiente da justiça federal tutelas de urgência são raríssimas é muito incomum que o juízo federal conceda uma tutela de urgência por causa da presunção de validade dos atos administrativos praticados por exemplo pela SNPC Sistema Nacional de Proteção aos Cultivares que é um órgão não é uma autarquia seja porque a junta comercial é um órgão perdão é uma autarquia porque o INPI é uma autarquia porque a Anvisa é uma autarquia e esses entes públicos eles gozam de certas prerrogativas da fazenda pública inclusive a presunção de que o ato deles é rígido e portanto tutelas de urgência no ambiente da justiça federal são relativamente incomuns diferentemente do que acontece no juízo de direito porque no juízo de direito em geral se discute plano da eficácia ao contrário da justiça federal que predominantemente adjudica contendas sobre o plano da validade do Francisco Cavalcante Pontes Miranda segundo o gênio de Alagoas que morava na rua Prudente de Moraes o imóvel lindo que está lá em Panema até hoje o Francisco Cavalcante Pontes Miranda dividiu o direito entre o plano da existência plano da validade e plano da eficácia em geral a justiça federal no ambiente da propriedade intelectual naquilo que contempla a influência do acordo triplo julga plano da validade nem sempre é assim eu me lembro de uma demanda que a Caixa Econômica sofreu de contrafação dos poupançudos da Caixa que eram personagens era uma ação de contrafação que tramitou na justiça federal em virtude do artigo do artigo 109 inciso o primeiro da Constituição Federal do Brasil porque havia empresa pública envolvida então era plano da eficácia puro porém justiça federal em razão da pessoa se uma pessoa jurídica de direito público externo sei lá dos Estados Unidos da América quer fazer o enforcement a contrafação a alegação de contrafação de uma patente para um súdito brasileiro essa ação também está na justiça federal mas excepcionalmente em regra plano da validade justiça federal plano da eficácia juízo de direito tutela de urgência artigo 50 acordo tributo justiça federal em geral a justiça federal não concede tutela de urgência antes de uma sentença ou antes de uma perícia no ambiente do juízo de direito tutelas de urgência são bastante comuns às vezes até sem a oitiva da parte contrária naquilo que eu entendo que é sempre muito perigoso e é sempre muito perigoso porque apesar do acordo do tributo outorgar que os países deveriam prever medidas de realização rápida célere dos direitos dos titulares em geral o fato do sujeito ser titular de um direito de problema intelectual por exemplo uma patente não significa que o titular está a fazer ou a falar verdades a presunção é do título não do proprietário há muitos proprietários que mentem horrores na minha experiência como professor como diria Hugh Laurie interpretando Dr. House everybody lies às vezes o juízo federal e o juízo de direito vão dirimir uma contenda que o autor está dizendo que é o Pinóquio o réu está dizendo que é Napoleão Bonaparte e simplesmente no conflito de narrativas o juízo federal vai ali tentar exprimir daquele suco algum grau de verossimilhança tem um autor italiano que eu adoro chamado Michele Taruffo cuidado que o nome dele não é Michele o nome dele é Miguel em italiano Michele Taruffo se escreve Michele mas é Michele em que ele num livro maravilhoso lembra que numa contenda judicial nem sempre a verdade é verossímil e muitas vezes a mentira é profundamente bem narrada quando estamos num contexto de as tutelas de urgência do plano do plano da eficácia correlacionado a esse negócio jurídico plurilateral que é o acordo que é um tratado de contrato tutelas de urgência sem oitiva da parte contrária são sempre muito perigosos em especial defeitos distribuídos sobre o palio do segredo de justiça porém o código de processo civil brasileiro de 2015 trouxe uma previsão muito interessante dialogando tanto com o artigo 50 do acordo do triplos quanto o artigo 48.1 do acordo do triplos com o artigo 302 do código de processo civil olha que interessante digamos que um titular de direitos para o intelectual de fato tem uma marca registrada um bem registrado uma patente concedida ele imputa a contrafação do réu consegue uma tutela de urgência contra o réu e o réu fica ali obrigado por não fazer uma determinada conduta por anos chega ao final da sentença a sentença revela que o autor não tinha razão porém o réu sofreu com uma tutela de urgência que o impediu o impediu de realizar sua livre iniciativa e livre concorrência quais são as consequências disto quais são as consequências disso bom responsabilidade civil objetiva então se o favorecido por uma tutela de urgência o que o acordo chama de tutela cautelar depois for sucumbente o sujeito responde objetivamente por isso por estes danos nos autos do próprio processo vou dar um segundo exemplo de como tutelas de urgência podem ser profundamente perigosas agora no contexto da justiça federal soube no outro dia que houve um debate rico aqui sobre pleitos de ajuste de termos de patentes na justiça federal de Brasília alguns sujeitos de direito insatisfeitos com o julgado Supremo Tribunal Federal dão tintas novas a uma velha discussão sobre a importação de previsões legais do que acontece no Peru no Uruguai na Argentina ou qualquer outro lugar que não seja da nossa soberania tentando alterar o termo final do cômputo do prazo sem previsão legal digamos que um agente econômico destes consiga uma tutela de urgência mude o prazo da patente e impeça a concorrência de ingressar no mercado porém várias dessas demandas eu li as 30 demandas 31 se eu não me engano demandas visadas várias dessas demandas inclusive algumas que conseguiram tutela de urgência e muda no prazo foram propostas depois de 5 anos do fato incutido da suposta mora do NPI o que acontece quando eu acuso uma autarquia federal de mora eu agizo uma pretensão reparatória fundada nessa mora mas depois de 5 anos do último ato supostamente moroso pelo decreto 20910 de 1932 Sra Carolina qual é o prazo de pretensão compensatória segundo o decreto 2910 contra um ente da fazenda pública 5 passou 5 anos prescreveu digamos que o sujeito teria favorecido por uma tutela de urgência para mudar o prazo só que o pleito dele é prescrito ele consegue torear toda a concorrência e o próprio ministério da saúde que ia fazer licitação e não vai fazer mais por uma pretensão prescrita quando sai a sentença disso responsabilidade e objetiva artigo 302 do CPC inciso 4 vejam a gravidade quando nós falamos do ambiente das tutelas de urgência do contexto do acordo do TRIPS o acordo do TRIPS sim prevê essas medidas como o código de processo civil brasileiro de 73 já o previa mas ele tem um cuidado muito grande para prestigiar liberdades e propriedades titularidades e livre iniciativa o aspecto da tutela de urgência e o último comentário que faço que me falta só 7 minutos o juízo seja federal seja estadual quando aprecia um pleito de tutela de urgência ele tem que levar em consideração qual é o direito de propriedade intelectual que está em jogo por exemplo em geral as patentes tem análise de mérito por que eu digo em geral porque existe um ornitorrinco chamado patente de revalidação uma patente de revalidação que não foi escrutinada por um examinador não pode gozar da mesma presunção que goza uma patente que foi submetida a subsídios que foi analisada por um examinador de patente mesma coisa com aquelas marcas de alto renome da FIFA e do Comitê Olímpico Internacional que o Supremo Tribunal Federal fez um favor de dizer que aquela regra da lei era constitucional que permitiu ao Comitê Olímpico Internacional e a FIFA não pagarem greg para litigar no Brasil a não pagarem imposto de renda e o Supremo Tribunal Federal fez um favor de dizer que essas leis são constitucionais porque a coitadinha da FIFA e o Comitê Olímpico Internacional não pode pagar imposto eles são muito pobres marca de alto renome em lista qual é a valia da presunção disso? Nada desenho industrial sem análise de mérito eu vou presumir disso do que? Nada é um carimbão tal como um carimbo de alguém levar uma roda desenhada ali na Biblioteca Nacional se dá um carimbo ele consegue uma liminar baseada naquilo isso é um risco gigantesco para livre iniciativa então vejam se eu disse aos senhores e senhoras que tutelas de urgência em sede da Justiça Federal que discute o plano da validade em geral são raras não deveriam ser raras por exemplo em matéria de desenho industrial a grande maioria dos desenhos registrados no Brasil não teve análise de mérito é um carimbão qual é a presunção de validade disso? nenhuma quase nenhuma marca de alto renome da FIFA então a depender se houve ou não análise da entidade pública relevante eu vou dar mais ou menos valor um signo distintivo registrado pelo NIC.br não vai ter a mesma pujança para obtenção de tutela de urgência do que um signo distintivo registrado pelo NPI com análise média a análise do NPI é muito mais criteriosa para a marca do que a junta comercial para nome de empresa então eu tenho que saber não é só se eu tenho um direito de problema intelectual no lado A e a ausência de um direito de problema intelectual no lado B eu tenho que saber que tipo de direito de problema intelectual ele é houve escrutínio público disso e por fim muitas vezes a lógica de contrafação que eu já disse não só é do do sujeito réu mas muitas vezes é do sujeito autor da demanda tentando falsear a lei de iniciativa de concorrência muitas vezes o direito protegido ele é um direito que não é munido de direitos de exclusividade é exemplo da concorrência de leal é muito mais difícil a obtenção de uma tutela de urgência baseada em violação a segredo do que de patente porque não se tutela a posse no outro se tutela a propriedade lembrando que as ações possessórias muitas vezes elas são propostas após um ano e um dia estamos falando do suposto contrafator que está fazendo contrafação há muito tempo há muitos autores que corretamente aplicam a lógica das posses sobre bens imateriais a regra sobre um ano e um dia então o direito titular de uma criação não protegida por direito de exclusividade demorou a ingressar com pretensão compensatória de cessação de conduta ele não vai obter total de ordem então professora Caroline deixando três minutos para um diálogo ou se a professora quiser mais tempo eu tentei de maneira sintética narrar que o acordo do TRIPS é um tratado contrato e não uma lei uniforme que ele dialoga com o monismo moderado segundo o Supremo Federal que ele harmoniza porém não uniformiza a regra jurídica que em algumas hipóteses o Brasil tinha regulação TRIPS Plus e outras uma deficiência aquilo que foi combinado que não foi só pela lei de propriedade industrial mas pela lei de propriedade industrial pela lei de direitos autorais a lei de software a lei de pressão dos cultivares e a lei que tutela por exemplo as topografias e circuitos integrados que o Brasil veio a fazer a conformação da sua ordenação endógena para com o acordo do TRIPS em termos processuais o Brasil já era mais maduro do que o acordo do TRIPS em termos de direito material noção obrigacional de fazer de dar e não fazer bem dialoga com as provisões em especial do artigo 48 e do artigo 50 do acordo do TRIPS quando nós pensamos em acordo do TRIPS nós temos que levar em conta de que ele já faz algum tempo a sociedade mudou muito e quem sabe em menos de 100 anos nós teremos um outro tratado de contrato para rebalancear os graus de proteção necessário no plano da eficácia e tutelar os criadores as criaturas as consumidores a concorrência ao Estado e ao meio ambiente no contexto da provisão intelectual professora Carolina muito obrigado professor Pedro muitíssimo obrigada como sempre excelente muito abrangente a explicação sobretudo para quem não é do direito eu acho que mostra como que tem esse diálogo da propriedade intelectual com todas as outras áreas do direito você falou sobre direito civil falou sobre a parte das obrigações falou sobre a parte de direitos reais sobre propriedade é muito importante para a gente saber como que a propriedade intelectual não é uma matéria estanque como que ela dialoga com várias outras áreas do direito e na verdade o próprio direito a gente já percebeu atualmente o próprio direito não sobrevive mais sozinho sobretudo nos últimos anos a gente tem um diálogo grande com a economia a análise econômica do direito tem um diálogo grande com a psicologia a análise comportamental porque que as pessoas litigam em determinados casos e não fazem acordos em outros isso é psicologia a análise comportamental então o professor Pedro traz doutor Pedro estou acostumado das audiências o professor Pedro traz essa visão abrangente muito obrigada foi excelente Pedro vários elogios aqui brilhante eu só queria antes de te passar a pergunta da Larissa só fazer uma breve explicaçãozinha de dois minutinhos para quem não é necessariamente do direito o professor Pedro falou ontem a gente falou sobre o professor Celso falou sobre as marcas ele até citou exemplos de marcas que são parecidas no setor da saúde que gerariam confusão para o consumidor então ele até deu exemplo um de vocês perguntou sobre a marca SimVasco ele falou eu ficaria confusa não lembro mais quem foi mas falou eu ficaria confusa dessa marca SimVasco próxima a uma outra que era SimVas alguma coisa e aí isso geraria confusão ao consumidor nessa situação a gente não está falando de contrafação ou seja não é uma reprodução indevida da marca as duas marcas teriam sido registradas estavam no INPI e ambos os titulares tem aquele título de propriedade sobre a marca mas as marcas podem gerar confusão ao consumidor se a gente quiser anular uma dessas marcas alguém interessado legítimo interessado quiser anular uma dessas marcas ele vai ter que anular o título lá na justiça federal porque ele tem que litigar em face do INPI que é uma autarquia federal então se tem autarquia federal no polo passivo pelo artigo 109 da constituição federal tem que ir para a justiça federal então iria para uma das minhas varas uma das varas que eu trabalho por exemplo é a justiça federal o que o professor Pedro está falando é quando não tem registro dessas duas marcas uma das marcas por exemplo de medicamento está registrada digamos assim em Pascor mesmo e alguém falsifica esse medicamento e começa a vender no mercado aquele produto falsificado não tem registro nenhum no IPI a pessoa é realmente um contrafator é um falsificador uma das formas de contrafação seria essa falsificação é a pílula de remédio que você consegue comprar na internet por um preço mais barato do que no mercado normal e aí você tem que desconfiar está acontecendo alguma coisa ali porque está vendendo tão barato é possível que haja uma contrafação nesse caso os litigantes vão para a justiça estadual porque o INPI não tem nada a ver com isso você está querendo por exemplo digamos que no lugar de uma pílula falsificada seria a Louis Vuitton brigando contra pessoas que estão falsificando a bolsa dela lá na 25 de março ela ajuiza ação para incinerar como o professor Pedro falou para eliminar aqueles produtos do mercado mas não tem nada a ver com a justiça federal são dois litigantes privados não tem nada a ver com o INPI e aí é o juiz estadual que vai decidir se havia falsificação da bolsa no Iviuton se havia falsificação daquele remédio ou não isso é só para pontuar essa diferença que às vezes confunde da divisão da justiça federal estadual e da contrafação e da confusão ao consumidor são duas coisas bastante diferentes aí professor Pedro vou te passar essa pergunta que a Larissa fez ela fala lá do artigo 173 da lei de propriedade industrial que permite que os juízes nas ações de inunidade defiram a antecipação de tutela e aí ela fala essa concessão da antecipação de tutela para suspender os efeitos da marca é algo corriqueiro na justiça federal? aqui a distinção é sobre o que é corriqueiro por isso que a gente entra nos advérbios de modo eu como professor tenho muito cuidado com eles na minha experiência a grande maioria dos juízes federais negam qualquer tipo de tutela de urgência que se preiteia lá com o homem ainda mais em propriedade intelectual é mais fácil de ter uma tutela de urgência em matéria de marca do que em patente? sem dúvida que em geral o juízo e que tu óculos ele não vai conseguir olhar para o ambiente das patentes especialmente se for os que são por exemplo sobre atividade de mentira não foi uma discussão sobre perda de prazo que aí é uma discussão que qualquer um consegue contar prazo a priori espero eu se nós tivermos matéria que exige perícia em geral ele vai protrair uma decisão centrada nas provas dos autos depois da perícia então tutela de urgência é uma coisa e eliminar é outra eu posso ter uma tutela de urgência que não seja uma eliminar ela só vem lá em sentença então vejo tutela de urgência sendo concedida em sentença por tempo inteiro vejo tutela de urgência sendo concedidas como primeiro ato decisório não não é corriqueiro porque não é corriqueiro porque o IPI ele faz análises sérias especialmente quando aquela análise séria foi sujeita a escrutínio do processo administrativo que é um verdadeiro contencioso administrativo palavras de ele e Lopes Meireles Diogo de Figueiredo Manoel Neto então existe contencioso administrativo no Brasil sim processo administrativo de marcas de patente desindustrial com subsídios com oposição é o exemplo disso então se já houve aquela discussão prévia e o poder executivo decidiu não vai o poder judiciário sem uma análise profunda suspender os efeitos daquilo pode acontecer pode acontecer é a regra não é a regra então existe a previsão que o juiz pode claro o juiz pode muita coisa eu como advogado não posso nada eu condiciono o debate a senhora Carolina determina o debate veja a diferença incondiciona a outra determina mas em patente já é menos comum a obtenção de tutelas de urgência a não ser quando por exemplo aqui eu vou citar o precedente na matéria do ministro Felipe Salomão anuência prévia segundo o STJ se a Anvisa disse não e o INPI disse sim é não bastou um ente federativo perdão uma autarquia dizer não que a presunção de validade foi pro terra outro exemplo o INPI foi inconstante durante o processo administrativo fez 30 pareceres dizendo que aquela tecnologia é uma porcaria e chega do nada vira a presunção de validade ela é tão ígida isso é menos claro é outro ponto que me parece relevante em tutelas de urgência estou vendo um certo modígeno professora Caroline de fuga da jurisdição do TRF2 em geral sujeitos de direito para fazer fórum shopping quando eles não tem razão eles ajuizam o seu pleito de unilidade do ato administrativo longe de onde há juízos especializados o TRF2 é o único que em virtude de uma conquista da lei de propriedade industrial especializou suas varas em problemas intelectuais então às vezes o sujeito por exemplo ele obteve uma patente aí ele sofre um PAN um processo administrativo de unilidade junto ao INPI aí vem o INPI e emite um parecer no PAN dizendo olha eu errei eu não deveria ter conseguido essa patente antes do presidente do INPI decidir se acolhe o PAN ou não acolhe o PAN chega o titular da patente foge da onde o artigo 200 geralmente é pessoa jurídica privada estrangeira artigo 217 da lei de propriedade industrial diz que a procuração outorga o domicílio do proprietário no caso geralmente é no Rio de Janeiro a juíza visa uma ação em Brasília o escritório do Rio de Janeiro ou de São Paulo visa uma ação em Brasília para fugir do juízo especializado visando obter uma tutela de urgência para suspender o trâmite do PAN porque ele sabe que a patente vai ser cassada ou seja ele quer toriar quais são as possíveis consequências disso artigo 36 parágrafo 3º da lei 12 529 de 2001 conduta que viola antitrust possível ato de concorrência desleal que gera licença compulsória segundo o acordo do TRIP e responsabilidade de objetivo se ele for derrotado na demanda então o grande ponto da propriedade intelectual não são as obrigações de dar em geral sociedades empresárias de grande porte seja quando estão fazendo o correto seja quando não estão fazendo o correto eles têm capital para repressar se compensar a grande discussão é só a obrigação de não fazer com relação a concorrência durante um certo tempo se eu protelo a concorrência e o meu produto se tornou obsoleto nunca haverá concorrência eu não tenho amigos que usam pagers em que pese eu tenho amigos muito tradicionais se o sujeito ele consegue protelar a concorrência até que vem o celular e torne obsoleto o pager nunca haverá concorrência então a questão da espetela de urgência é full crawl a questão do fórum shopping é full crawl e eu nunca vi até hoje e eu trabalho na área desde 2002 nenhuma razão para alguém fugir de juízo especializado se eu quisesse fazer uma cirurgia plástica eu jamais procuraria um açougueiro ainda que fosse mais barato senhora Carolina eu acho que eu respondi a pergunta da nossa Larissa muito obrigada professor Pedro infelizmente a gente está com tempo aqui já entrando no intervalo né Isabela então a gente vai ter que interromper a discussão mas eu acho que ainda que as pessoas tivessem dúvidas foram tantos comentários que você fez que já esclareceram as eventuais dúvidas que eles pudessem ter muitíssimo obrigada de novo pela sua presença eu sei que a sua agenda é lotadíssima advogado professor tudo espero vê-lo em breve em outras em outras ocasiões pessoal vamos fazer um intervalinho então de quantos minutos Isabela você sugere eu estou sem o programa aqui antes obrigada professor Pedro desculpa ter perdido o começo da sua aula meu filho estava com os sintomas eu achei melhor levar ele na farmácia para fazer um teste antes de mandar para a escola mas olha prazer ter você aqui nos nossos cursos tá tomara que seja o primeiro de muitos é o começa a dar esse e-mail próximo vamos fazer vamos fazer uma biopausa como diz a minha professora cinco minutinhos só para dar uma corrida no banheiro e tal depois a gente volta tá bom tá bom até já então cinco minutos tchau Pedro obrigado professor prazer em revê-los em especial prazer em rever Maria Eduarda Junqueira e Paula Couto que foram minhas orientadas e ligaram a câmera eu gosto de ver rostinhos eu gosto de ver facetas meninas vocês estão incríveis um beijo tchau tchau gente tchau tchau tchau